A 14ª Regional de Saúde distribuiu nesta terça-feira mais um lote de vacinas para a imunização contra a Covid. Os representantes dos municípios realizaram a retirada da vacina na sede da Regional, em Paranavaí, e as encaminharam até a Secretaria de Saúde das cidades pertencentes à Regional. De acordo com a 14ª Regional de Saúde, foram distribuídas, na tarde de hoje, mais de 8 mil doses, entre doses de reforço e também segundas doses. Agora, os municípios pertencentes à 14ª Regional podem dar continuidade à campanha de imunização. De acordo com a 14ª, o processo de entrega tem sido rápido e importante para o andamento na campanha de imunização. Realmente, tantas entregas que estão acontecendo ao longo do Covid, a partir do momento que chegou as vacinas, a Regional tem feito um trabalho de distribuição rápido, até porque as coisas acontecem no município. As vacinas vão ser aplicadas no município, então não tem o porquê dessas vacinas ficarem muito tempo aqui na Regional. Inclusive, os prefeitos têm feito um bom trabalho, os secretários também, na agilização dessas vacinas para que cheguem até a população. Então, nós temos hoje um comprometimento, tanto da Regional quanto também dos municípios, para que isso possa acontecer o mais rápido possível.